Estamos indo pra onde agora? Agora a gente está indo pra São Paulo pra logo depois pegar o carro pra São José dos Campos na inauguração da pré-campanha dos nossos pré-candidatos, inclusive eu mesmo. Em 2021, nós continuamos como o principal hospital na parte de Oncologia, né? E aí acabamos se tornando o segundo hospital na cirurgia cardíaca, na parte de Cardiologia. E quando a gente fala da gestão do SUS no Pio 12, nós temos um incentivo municipal, né? A gente fatura uma tabela e o município paga pra gente meia tabela a mais. 16 milhões do município, uma receita bruta de 50 milhões por ano. E os nossos custos foram 19 milhões de custos variáveis, 42 de custo fixo. Contando a nossa depreciação, a gente teve um resultado negativo de 11 milhões, quase 12 milhões por ano. Então a gente está falando de um déficit aí de 1 milhão a mês. Então a ajuda que você nos deu, que a senhora nos deu aqui, pra gente foi extremamente valiosa, extremamente enriquecedora, né? E eu falo isso com todo o coração, porque essa ajuda que vem, né? Ela vem pra todos aqueles pacientes, aqueles números que a gente estava falando anteriormente. Nos contribuiu, não foi somente a figura do Pio 12, né? Foi todas essas milhares de pessoas que passaram por aqui, que foram beneficiadas da nossa estrutura, como a gente estava falando, uma estrutura moderna, qualificada, resolutiva, que você conseguiu nos ajudar e manter essa estrutura viva, né? Caro deputado, é uma honra para nós receber sua visita em nosso hospital. Agradecemos muito toda a parceria em seus anos de mandato como deputado federal. Nossa intenção é demonstrar aqui, como sua indicação fez a diferença para nosso hospital e principalmente para nossos pacientes. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri. Que Deus continue abençoando sua missão em favor da população brasileira. Obrigada mesmo, muito obrigado. Eu sei o sacrifício que vocês fazem para manter isso de pé, né? E continuar atendendo as pessoas com dignidade, que você falou. Não é um luxo, é o mínimo de conforto que o paciente merece. É o básico, né? Aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela merece. Parabéns. Estaremos orando aí pelo sucesso de vocês, pela campanha. Vocês podem ter certeza que, enquanto eu fui deputado, vocês podem contar comigo. Estamos aqui em São José dos Campos, no GAC, que atende todo o Vale do Paraíba. Nós enviamos já mais de 3 milhões de reais, com muito orgulho, para o GAC, né? De recursos de emenda parlamentar. Não de orçamento secreto, não de sacanagem de venda de voto para o governo. Mas sim das impositivas, daquela que todo parlamentar tem direito. E tem o dever de mandar para instituições sérias, instituições funcionais, instituições que dão resultado na ponta, como é o caso do GAC. Que é, assim, um dos melhores hospitais de câncer infantil juvenil do país inteiro. E que está atendendo 80% de SUS. Aqui a gente não tem a paciente de SUS, paciente de convênio, paciente particular. Todo mundo tem o mesmo tipo de tratamento. A gente hoje está atendendo 80% do SUS. O câncer continua sendo a primeira causa de morte por doença no Brasil. Então é isso, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Ainda mais que estão lá no congresso. A gente não tem nenhum tipo de luz no final do túnel. Parece que a vida não importa mais. Cada ano a gente está vendo que esse desafio tem aumentado. As duas coisas que você constatou. Primeiro, a situação das coisas como elas estão. E segundo, a falta de esperança no futuro. As duas coisas que mais te zaniam. E vendo você colocar ali, custo ali, 10% que vocês recebem para 90% que vocês têm de custo. E saber, eu pessoalmente ver lá que tem, eu não tenho 100%, mas assim, pelo menos os 30% dava. Tem o dinheiro lá. Só não está indo para o lugar certo. O pior é perceber um gargalo, né? Tipo, falta dinheiro para coisas. Como o lugar que aqui sobra para lugares que o dinheiro está mal empregado. Se for olhar só números, você vai falar, não dá para fazer. E aí você tem que ir fazendo os malabarismos, né? Então esse é o nosso desafio diário. Estamos firmes nelas. Ou nós vamos tratar cada criança e cada jovem com aquilo que eles precisam, no momento que precisam, para garantir a sua chance de cura, ou nós não vamos tratar ninguém. Aqui a missão e o propósito é muito claro. Todas as vidas têm esse valor. Pessoal, eu vim aqui ao GAC, que é o hospital aqui em São José dos Campos, que trata de câncer infantil juvenil. Não é nem fiscalizar mais emenda, porque aqui já é contemplar o trabalho deles. Já é ver a expansão do trabalho, da qualidade, da quantidade de crianças que eles tratam. E do índice de cura também, que é muito acima daquele que a gente vê no Brasil. E sempre fortalecer esse trabalho que a gente apoia desde 2019. Apresentar ao Guto também o trabalho do GAC, que é maravilhoso. E mostrar como as coisas têm evoluído, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios que o hospital tem enfrentado. Diz aí, Guto, qual que é a sua primeira impressão? Que para mim a primeira impressão é a coisa mais chocante, ao mesmo tempo triste, mas bonita de ver o trabalho e o esforço das pessoas. Você falou muito bem, é muito triste, mas também muito bonito. Quando a gente fala de liberalismo no Brasil, a gente está falando disso. Tirar dinheiro de estatal e improdutiva, de privilégios, colocar em instituições como o GAC, que realmente pega o dinheiro da população e transforma em melhorias para a sociedade. Então você, como eu falei lá dentro, você ler sobre o GAC, você estudar sobre isso é totalmente diferente. Você vir aqui e ver a realidade dessas coisas. Então, como quem falou, é muito triste, mas é muito bonito o trabalho que essas pessoas fazem pelo Brasil e para São Paulo. E agora, vamos para onde? Agora nós vamos para... Boa pergunta. Agora é o almoço. Exercícios locais para dissolver um nódulo na garganta. Agora eu e a Amanda Vitorazo acabamos de conceder uma entrevista em uma prestação de contas a SP Rio+. E agora a Amanda vai pagar o estacionamento e ela te ignorou solenemente. Tome-lhe. E aí, galera do que? Aqui é Guto Zacarizma. Aqui, ó, Ministério Público Eleitoral. Propaganda irregular. Imagina, só pré-candidato. Aqui, a Amanda. Ontem nós estivemos em Taubaté, hoje aqui em Jacareí, para a gente conseguir viver a cidade e no pouco tempo que a gente tem, conseguir conhecer todo o estado. Então a gente agradece muito a presença de todos. Galera, primeiramente eu queria agradecer, todo mundo está aqui, uma sexta-feira de noite, vocês podiam estar tomando uma caipirinha com a Cheirosa, tomando uma cervejinha com a Morena, ou com o casal aí, muita gente com o casal. Queria agradecer a vocês aqui, uma sexta-feira, porque essa é o, acho, né, quem chegou antes de vir no MBL, mas acho que esse é o momento mais difícil do movimento. A gente teve um ciclo muito bom do impeachment, nós tivemos um ciclo muito bom com a eleição no Holiday em 16, a eleição 18 com o Kim sendo o quarto mais votado, com o Arthur o segundo mais votado, também foi um ciclo vitorioso. O mandato dos dois foram muito bons, depois de 2020 com a eleição de três vereadores, com o Arthur prefeito ficando na frente do PT e do Bolsonaro, então também foi maravilhoso. O pior momento é agora, mas é o momento também que a gente tem uma militância mais aguerrida, mais preparada, mais corajosa, mais combativa e mais presente. Não, depois dos astros principais aqui da nossa noite, muito breve, porque acho que realmente agora está na hora dos dois brilharem, como já estão brilhando aí nas suas respectivas áreas. Apesar dos processos, apesar dos ataques, a gente está de pé, a gente continua de cabeça erguida. Como dizia Winston Churchill, caminhar pelo inferno, e não só caminhar pelo inferno, mas levar o inferno para aqueles que querem transformar o nosso país no inferno. Essa é a minha função hoje no Congresso Nacional. E é por isso que a gente está aqui hoje pedindo a força, o apoio de vocês, para seguir essa luta que não é da próxima eleição, não é das próximas duas eleições, mas é para plantar uma semente para que na próxima geração a gente tenha um Brasil desenvolvido. Música 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 Música